Fala amigos da Horta Orgânica, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender a plantar brócolis na sua casa. Já pensou? Você já viu quanto que está o brócolis aí na sua região? A paulada que eles estão dando no brócolis? Então você pode ter o brócolis na sua casa, no seu quintal, na sua varanda. É, eu já plantei brócolis em vaso, em balde, colhi bastante, dá certo. Então vamos embora que eu vou te mostrar. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, toda semana tem vídeo. Olha que belezura! E aí, você pode ter vários brócolis plantados, bastante coisa para você, tudo sem nada de veneno. Então vale muito a pena você fazer o plantio em casa. Aqui, eu fiz o plantio com as mudas. Então o que a gente fez? Eu fiz primeiro o plantio lá, a semeadura normal, aquele substratinho que eu já ensinei aqui para o canal. Vou deixar aqui o link para vocês, de onde ficou. E como é que eu preparo esse substrato aí. Vou deixar o link aqui para vocês no card. Mas, bom, o que é importante você saber, tá? Os primeiros 30 dias eu sempre dou uma caprichada na rega, porque ele está enraizando, ele está começando ali a se desenvolver. Então agora, vocês já estão vendo ele no ponto de colheita, 4 meses. 4 meses, que é a média que eu deixo ele plantado, tá? 4 meses, inclusive eu vou até fazer o seguinte, vou colher agora um aqui, para mostrar para vocês, ó, aqui ó, faquinha, tá? Vou cortar ele aqui, ó, cortar ele aqui embaixo, ó. Aqui, ó, pronto. Olha só, que belezura de brócolis. E aí o que eu quero que vocês entendam? Não tem nada de veneno, e aí a gente vê que de vez em quando os bichinhos vêm, olha aqui, ó, furam a folhinha e tal, e ninguém sofre por causa disso. A adubação dele, a cada 30 dias, ó, a joaninha aí, catando, quando aparece joaninha, assim, é porque elas estão catando coxonilha, catando pulgão. Então você deixa elas na horta, tá? Não vai sair matando joaninha aí, porque a joaninha ajuda a gente na horta, ainda mais na horta orgânica. Então, ó, olha só, brócolis, cabeção fechado, olha aí que coisa mais linda que é. E aí tem dois tipos, tem esse aqui, que é o que a gente fez o plantio, mas tem um outro, que eu acho que chama brócolis chinês, ou esse aqui é o chinês, agora não me lembro muito bem, mas ele dá só um... É como se ele fosse tudo separadinho, tá? Mas também é maravilhoso. Então, gente, a adubação nele é muito importante. Na hora que você faz o plantio da muda, tá? Eu geralmente transplanto a muda quando ela já está mais ou menos desse tamanho, tá? Uns 15 centímetros. Fiz o plantio dessa muda aqui. Jones, tu cortou ali, tu vai deixar isso aqui? Vai nascer outro brócolis? Não! Então isso aqui, ó, ó, eu dou para as galinhas, ó, tira fora, tá? Não vai dar outro brócolis. Então, ó, o brócolis está aqui. A gente fez o plantio dele aqui com mais ou menos 30 dias, ficou desse tamanho. Fez uma adubação reforçada de esterco de aves e eu coloquei um pouquinho de cinza de madeira quando eu preparei esses canteiros. E aí o que a gente fez? Quando deu 30 dias desse plantio, aqui, não é o plantio da muda, ou seja, a muda transplantei para cá com 30 dias e ele ficou basicamente uns 3 meses no canteiro. Então, ou seja, com 4 meses, 4 meses e meio, você já pode fazer a colheita dele, ó. O tamanho dele é um tamanho médio. Já vi no mercado para vender menor. Mas daí, às vezes, o produtor está com aquele desespero. Tadinho, está precisando ganhar um dinheirinho? Vai lá e cole um pouquinho antes. Ó, 4 meses, brócolis assim, as folhas dele você pode consumir também como uma couve, não tem problema. Aqui eu não faço isso porque eu tenho muita couve, então acabo deixando para as galinhas, tá? Mas é importante reforçar a adubação a cada 30 dias. Então, Jones, quer dizer que você faz, então, uma adubação a cada 30 dias? Sim! Por quê? Porque eu preciso, ó, quando as folhas estão assim, estão bonitas, estão com uma cor bonita, você vai ter um produto bonito. E aí, olha só que maravilha a economia que você tem para você poder comer o seu brócolis na sua casa sem nada de veneno. Então, deu 30 dias, faz uma adubação. A rega até os 30 dias, você faz uma vez por dia. Depois, a cada 3 dias, 4 dias, a planta vai ficando adulta, você vai controlando a chuva. Choveu muito? Fica uns 2, 3 dias sem regar. Mas aí você pode manter uma rega a cada 2, 3 dias sem problema, porque daí ela já não necessita de tanta água, que nem é logo no início, tá bom? Então, adubação a cada 30 dias, vai fazer, de vez em quando, o que você faz? Você vem aqui, ó, e faz uma poda nas folhas. Um exemplo. Bom, aqui eu tenho um brócolis, certo? E aí eu vou lá embaixo, aquelas folhinhas de baixo, ó, dou uma tiradinha nelas, sabe? Tira essas folhinhas mais de baixo, por quê? Porque pode ser que essas folhinhas de baixo aí, pegue mais fungo, ó. Então, você vai lá embaixo, tira um pouquinho dessas folhas. Jones, mas não vai atrapalhar o brócolis? Ao contrário, é um truque. Você ajuda ele a botar nutrientes no fruto. Por quê? Porque a gente quer colher, né, essa flor linda aqui, né? Então, pra isso acontecer, a gente vai lá e faz esse esqueminha, tá bom? Se você ficar com dúvidas, olha só, se não parece um buquê. Um buquê de brócolis, eu queria aproveitar e pedir. Gente, dúvidas, coloca aí embaixo. Manda pra mim que eu respondo pra você, se você ficar com dúvida, né? Não tem mistério. Fez o plantio ali, com ele mais ou menos grande. Os primeiros 30 dias, você faz uma rega. Depois, uma capricha na adubação. E aí, só correr pra alegria, pro abraço. Ele tá num lugar que pega 4 a 5 horas de sol por dia. Então, precisa de bastante sol, tá bom? Beijo no coração, não se esquece, né? Curte esse vídeo, ajuda o canal a crescer. Se inscreve no canal, que é importante pra você receber os vídeos, tá bom? E se você quiser entrar no curso de Horta Orgânica, aqui embaixo na descrição tem um link. E eu espero vocês lá no outro lado, pra você ser meu aluno, tá? Um grande abraço. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti